Lan Cruz, vai comer menino, vai comer menino Cê tem que se alimentar menino, cê tem que almoçar menino Vai comer menino, para de ficar vendo polêmica no Youtube menino Para de ficar vendo essas porra de funk menino Só pensa em lançar música, só acorda que eu lança música Eu tô ficando preocupado, cê tá emagrecendo menino Vai comer menino, eu já comi, eu já comi Cê comeu o que? Comeu o que? Cê comeu o que? Cê tá comendo faz três dias menino Eu tô preocupado com você menino, cê não tá se alimentando Cê tá emagrecendo menino, vai comer menino Vai se alimentar menino, eu tô comendo, eu tô comendo Tá comendo o que? E aquela morena ali, já comi E aquela loirinha ali, já comi E aquela pretinha ali, já comi Esplana aí, vai, que não dá nada Aponta pras piranhas, sentadeirada quebrada Esplana aí, vai, que não dá nada Aponta pras piranhas, buqueteirada quebrada E aquela morena ali, já comi E aquela loirinha ali, já comi E aquela pretinha ali, já comi Na loja e no barraquinho, no churrasque da quadrilha Vem ser minha farofa, pra eu passar linguiça Vem ser minha farofa, pra eu passar linguiça Vem ser minha farofa, pra eu passar linguiça Chegamos no horário de verão Acerte o seu relógio em uma hora Que agora é hora GameC lançamento GameC lan do oriente Vila, vou chegar nessa mina aí, viado Cê é louco, mano Mano, mano, Tezinho, Tezinho, nem chega, ladrão Nem chega, mano, se fosse você, viado Nem chega, não, viado Qualquer ideia, viado Não, não, truta Vai outra mina, viado Cê é louco, viado É uma gostosa, viado Não, vai por mim, viado Cê é louco, tio Não, vai por mim, ladrão Ô, ladrão Mas é amigo, não é, ladrão Vai por mim, ladrão Essa mina não é pra você, não Qualquer ideia, viado Qualquer ideia, mano Não, truta, não, truta Mano, ela Mano, nem ela nem amiga dela, ladrão Aliás, nem nenhuma dessas vidas aí Pô, amiga dela é uma gostosa, viado Não, não, nem chega, viado Isso, piorou, viado Cê é louco, viado Piorou, amiga dela piorou, ladrão Ladrão, não dá não, ladrão Tinha quieto, ladrão Por que, ladrão? Qualquer fita, viado Qualquer ideia Ladrão, eu não queria dar as ideias, não Vamos ter que dar as ideias, ladrão Eu não queria espanhar, não Vamos ter que falar, ladrão Quer que eu falo mesmo, TZ? E aquela morena ali Já comi E aquela loirinha ali Já comi E aquela pretinha ali Já comi Explana aí, vai Que não dá nada Aponta pras piranha Sentadeirada quebrada Explana aí, vai Que não dá nada Aponta pras piranha Boqueteirada quebrada E aquela morena ali Já comi E aquela loirinha ali Já comi Já comi E aquela pretinha ali Já comi Na loja e no barraquinho No churrasque da quadrilha Vem ser minha farofa Pra eu passar linguiça Vem ser minha farofa Pra eu passar linguiça Vem ser minha farofa Pra eu passar linguiça Chegamos no horário de verão Acerte o seu relógio em uma hora Que agora é hora Game se lançamento Game se lendo oriente Queda, tchau